Música Gritos que anunciavam tempestade Gritos que não me deixavam ver o sol Minha esperança foi o nome Jesus Ele me transportou ao ar de vós O sol da justiça já brilhou Eu moro em sua vida, alegre estou Porque no seu sangue, em mim o pensou O sol da justiça já brilhou Ele é quem afasta tempestade Ele é quem tira todo medo meu Ele é quem me dá felicidade Tudo que precisava Ele me deu O sol da justiça já brilhou Eu moro em sua vida, alegre estou Porque no seu sangue, em mim o pensou O sol da justiça já brilhou O sol da justiça já brilhou O sol da justiça já brilhou O seu olhar de luz tirou as sombras Brilhou do sol agora e chuse O céu, surge um arco-íris sobre as nuvens Nova manhã de glória, novo céu O sol da justiça já brilhou Eu moro em sua vida, alegre estou Por ver o seu sangue, perigo eu sou O sol da justiça já brilhou O sol da justiça já brilhou Meu coração brilha, alegre estou Por ver o seu sangue, perigo eu sou O sol da justiça já brilhou Brilhou O sol da justiça já brilhou O sol da justiça já brilhou O sol da justiça já brilhou O selda-se-lb., prof. Verda-se. O sol da justiça já brilhou